Gente, este vídeo aqui é diferente, não é sobre política, é sobre uma coisa que me aconteceu, eu me acidentei, eu tô com vários pontos aqui na área de trás da cabeça, tô com o quadril todo raspado. Esse final de semana eu fui pra Campos do Jordão, eu não conhecia, fiquei num hotel super legal, fui recebida super bem, só que na segunda-feira, antes de ir embora, era pra ter voltado bem cedo na segunda, né? Eu me acidentei, eu tava andando a cavalo, queria me despedir, eu amo cavalo, e eu montei num cavalo árabe, cavalo árabe é muito arisco, você tem que ter experiência pra andar, é um cavalo super rápido, enfim, né? Diferente dos outros, e eu montei, ele começou a acelerar, 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 eu comecei a ficar desesperada, comecei a gritar, socorro, 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 e parecia que o cavalo, entre mais eu gritava, mais ele, tipo, ele entendia que era pra correr, E aí eu caí, eu acabei caindo, cortei a cabeça, fiquei toda ensanguentada, foi um momento desesperador, no sábado, eu tinha usado o capacete, na segunda, eu não sei, a pessoa que tava me acompanhando não me deu o capacete, E quando o cavalo acelerou, a pessoa ficou lá atrás, enfim, eu me vi sozinha mesmo, na hora que o cavalo acelerou, eu acabei caindo, na hora que eu caí, ficou tudo branco, perdi a consciência, e quando, na hora que eu estava caindo no ar, eu falei, meu, já era, eu levei um, assim, foi um baita susto, poderia ter acontecido alguma coisa pior, e por que que eu estou contando isso pra vocês? Pensei mil vezes, eu contaria esse desabafo e tal, mas eu acho que é importante, tem um lado aí, da história, que eu acho que é importante pra você que gosta de cavalo, pra você que não conhece cavalo ainda, não andou, e quer andar, e gosta e tal, gente, é super legal, mas use o capacete, use as coisas que, sei lá, coisa aqui, aqui, nos joelhos, pra se proteger, ande com uma pessoa que entende sobre cavalo, uma pessoa que vai ficar lado a lado com você aí, não vai deixar que o cavalo acelere, tome cuidado, não é brincadeira, cavalo é uma coisa séria, eu comecei a pesquisar na mesma noite, tipo assim, na noite que aconteceu, eu não conseguia dormir, que eu estava com medo de dormir e não acordar, é uma coisa desesperadora, eu não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de chorar, achando que eu ia morrer, ou que eu poderia ter morrido, que eu poderia ter ficado para a plédica, a gente começa a pensar tudo isso, né, então assim, é, eu comecei a pesquisar sobre acidente de cavalo, eu nunca tinha, nunca tinha parado pra pensar, ah, vou pesquisar sobre cavalo, sobre como é perigoso e tal, não, nunca tinha parado pra pensar nisso, e é mais perigoso do que andar de moto, pra vocês terem uma ideia, e eu tenho pavor de moto, eu acho muito perigoso, então assim, e amava andar a cavalo, louca, né, ainda doi um pouco, acabei de tomar remédio pra dor, e eu comecei a ver relatos de muitas pessoas que morreram de cavalo, semana passada mesmo, uma menina da minha idade, na Austrália, que eu montava desde os 3 anos de idade, caiu do cavalo, morreu, gente, tá doendo, minha cicatrização não tá sendo boa, era pra ter tirado os pontos segunda-feira, e parece que eu não vou tirar a segunda, porque a ferida não tá seca, mas enfim, eu vou mudando do assunto, né, enfim, uma menina da minha idade que morreu semana passada, várias pessoas que me seguem no Instagram falaram, sou eu, toma cuidado, um conhecido meu morreu há 3 semanas atrás, o outro que era pai de uma criança da escola que meu filho estuda, faleceu também em decorrência de uma queda de cavalo, então assim, é assustador, eu nunca tinha visto, né, nunca tinha parado pra pensar, nem pra pesquisar e ver como é perigoso andar a cavalo, cavalo é um animal super assim, que me faz conectar com a natureza, que me faz tirar as coisas negativas de mim, por isso que eu gostava de andar, de encostar nele, de abraçar e tal, mas eu não sei se eu vou conseguir montar de novo um cavalo, tem alguma oportunidade, as pessoas falam que eu sou dramática e tal, mas sou eu pra saber o que eu passei naquele dia, um cavalo gigantesco, que não parava de correr, de correr, de correr, e eu sem saber o que fazer, então, na hora da queda, enfim, sou eu que sei o que eu passei. Eu fiz esse vídeo pra quê? Pra alertar você, você que gosta de cavalo, meu, você protege, se eu tivesse usado o capacete, eu não teria cortado o corte, onde foi, o capacete cobria essa área da cabeça, então, eu teria evitado vários transtornos, poderia sim ter raspado, como eu raspei o quadril, né, mas o corte na cabeça teria sido evitado, né. Bom, a gente nunca sabe o que pode acontecer, se eu tivesse um capacete, poderia até acontecer outra coisa, a gente tá sempre aí, correndo algum risco, né, viver e correr riscos, mas vamos evitar, o que a gente pode evitar, vamos evitar, tá bom? Graças a Deus, eu tô bem dentro do possível, ainda com muita dor, a ferida não seca, aconteceu na segunda-feira agora, já vamos pra segunda-feira de novo, hoje é sábado, a ferida ainda não secou, não sei quando eu vou tirar os pontos ainda, meu quadril já tá melhorando, minha dor no matosilar tá melhorando também, mas eu queria que vocês soubessem que aconteceu isso comigo, afinal, vocês me seguem, tem o direito de saber, e também pra alertar, um alerta, muitas pessoas que me seguem, às vezes eu entro no perfil pra ver as coisas que estão no Instagram, e eu vejo que essas pessoas gostam de cavalo, tem foto com cavalo e tal, fica aí a minha dica, fica aí o meu conselho, e pra você que tem filho e quer colocar o filho pra dar cavalo, sempre tome todas as precauções, coloque capacete na criança, no seu filho, na sua filha, tá bom? Vamos evitar que esses sustos aconteçam com outras pessoas, porque eu não desejo isso pra ninguém, nem pro meu pior inimigo. A queda, e também o susto, e o pós, né, o pós, corte na cabeça e tal, pra tomar banho, pra dormir, é muito complicado, a dor, o cansancio que você sente, é muito complicado, evitem, esse é o meu conselho pra você, eu precisei passar por isso, pra começar a me cuidar mais, e você pode aprender com o meu erro, com o que aconteceu comigo, pra evitar que aconteça com você, tá bom? Você cuida, beijos, vamos celebrar que a gente tá vivo, né, que eu estou viva, e que eu tive, Deus me deu uma oportunidade de viver, porque eu vejo isso como uma oportunidade, todo mundo falou, vai na igreja e agradece, porque Deus te livrou, poderia ter sido muito pior, então é isso, agradeçam por estarem vivos, por terem sua família, os seus amigos por perto, e se cuidem, não vacilem, a vida é um sopro, e a gente pode perder ela assim, tá bom? Beijo.